Boa noite, igreja. Boa noite. A gente vai estar falando de um texto muito conhecido, que é de João. Evangelho João, capítulo 11. A gente vai ler... O texto é meio grande. A gente vai ler do 1 ao 7, depois a gente vai pular do 11 para o 45. Diga assim, A Ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo, certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com o guento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram depois seus irmãs dizer, Senhor, este que está enfermo é aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse, Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que este que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Assim falou, e depois disse-lhes Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia a lista da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam no repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. E fogo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse. Para que ele te fez? Mas vamos ver com ele. Disse, pois, como é chamado Dígito? Com discípulos. Vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia quatro dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estava de Jerusalém em quase quinze estados. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta, e Jesus vinha, saúl ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te considerará. Disse-lhe Jesus, meu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê-lhe? Tu isto? Disse-lhe ela, Sim, Senhor, crê-lhe que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E, dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria e sua irmã, dizendo, o mestre estava ali, está aí e te chamo. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrá-la. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíram-lhe, seguiam-lhe, dizendo, vai ao securgo para chorar da vida. Vendo, pois, Maria, chegado onde estava, Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando-lhe, Deus, que com ela vinha, moveu-se muito, um espírito perturbou-se, e disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, venha e veja. Jesus chorou. Disseram-lhe, os judeus, vede como o amavam, e alguns disseram-lhe isso. Não podia ele, que abriu os olhos ao servo, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, moveu-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, e achei-lhe a mal, porque já é de quatro dias. Disse-lhe Jesus, não tinha dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram-lhe, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, por minha vez ouvi-lo. Eu bem sei, que sempre me ouves, mas eu disse isto, por causa da multidão que está em redor, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, bem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados, com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o muito exposto dentro de Deus, que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creio em Ele. Senhor meu Deus, meu amado eterno Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra que foi lida. Vem, Deus, me pedir que o Senhor venha estar falando aos nossos corações. Ó Deus, que tudo que vier a ser falada aqui vai ser sendo conduzido pelo teu Espírito Santo. Muito obrigado por tudo, Pai, é o que me peça e o que merecemos pelo amor do teu Filho Jesus Cristo. Amém. E a gente pode ver aqui nesse texto grande alguns destaques de Jesus que a gente pode relacionar assim, nada pode impedir você de anunciar a palavra de Deus. Ter fé, crer, compaixão, obedecer e fazer. Bem, Jesus, quando ele recebeu a palavra ou a mensagem que Lázaro estava no inferno, Jesus, ele tinha saído para anunciar a palavra. Ele não veio aqui só para bom, muito extenso, ele veio para curar, para libertar, para fazer serra enxergar, para fazer poxa, andar. Não, Jesus não veio para fazer isso, mas ele fazia. E Jesus veio para anunciar o seu Filho. E aí Jesus estava anunciando a palavra quando ele recebeu aqueles mensageiros das irmãs de Lázaro e Lázaro estava no inferno e poderia morrer. Mas, Jesus, ele ouviu, recebeu, ele sabia que aquela enfermidade não era para a morte, mas sim para a glória de Deus. Ele até poderia morrer como morreu, mas ele seria ressuscitado, mas a glória de Deus seria manifesta ali naquele lugar. Jesus, ele não se preocupou com o que estava para acontecer com o que estava acontecendo com o seu amigo, uma pessoa que ele amava. O texto fala que ele amava a Lázaro e as suas irmãs, mas ele estava ali preocupado sim em anunciar a palavra. Nada o atrapalhou de fazer cumprir a sua missão. E muitas das vezes a gente tem deixado as coisas pequenas, como um celular, nos afastar e atrapalhar a cumprir a missão que Jesus deu a nós. Há homens pequenos como nós, mas Jesus deu uma missão a gente para anunciar o reino, anunciar as suas palavras boas, novas para aqueles que ainda não ouviram ou não conhecem esse Jesus maravilhoso que vive em mim e vive em você. mas nós muitas das vezes recebemos a palavra, guardamos e não transmitimos para outras pessoas. A gente tem que fazer como os discípulos fizeram, anunciaram a palavra e chegaram até nós. Quantas pessoas estão ali fora, quantas pessoas estão passando para lá e para cá sem viver e sem conhecer esse Jesus maravilhoso que nós não encontramos. Mas ficamos para nós mesmos. Tendemos muitas das vezes de anunciar de abrir a boca o que falamos que eu não falo porque eu não sei o que falar. Mas como nós não sabemos o que falar se podemos falar sim aquilo que Jesus fez em minha vida, aquilo que ele fez na sua vida, a transformação que ele fez na sua vida, é isso que você tem que falar, é isso que você tem que anunciar. Mas nós falamos muito daquilo que conhecemos, não é verdade? Muitas pessoas falam sobre futebol, muitas pessoas falam sobre cinema, falam sobre série, porque vive aquilo ali que o tempo todo assistindo e vendo. Mas quando nós pegamos a palavra de Deus para ler, para buscar, nós estamos cheios e podemos falar daquilo que estamos cheios. Se o nosso coração está cheio da palavra de Deus, nós iremos falar de Deus, porque Ele vive em nós. nós não podemos falar de outra coisa, a não ser do que aquilo que Ele fez em minha vida e na sua vida. Ele quer transformar a nossa vida. Ele transformou. Ele mudou. Meu caráter foi transformado a partir do momento que eu conheci a Cristo e deixei Ele eliminar a minha vida. Jesus, Ele transformou muitas vidas e Ele ainda tem transformado muitas vidas. e Ele quer transformar mais vidas. Mas Ele conta comigo e com você. Mas se nós ficarmos sentados nessas cadeiras, ficarmos sentados no nosso sofá em casa, vendo televisão, como isso vai acontecer? Nós precisamos sair para viver como a nossa. E essa nova história, a gente não pode continuar continuar do mesmo jeito que estavam nos anos. Muitas pessoas têm morrido sem ouvir falar de Cristo Jesus. E até quando elas morreram? Sem ouvir daquele Jesus maravilhoso que se entregou por mim e por você. Eles precisam conhecer. Eles precisam conhecer. mas Jesus Ele cumpriu a sua missão e depois Ele falou para os discípulos vamos agora a gente vai a um e o outro de Jesus e a paz. E assim quando Ele chegou foi se aproximando Marta veio correndo de encontro a Ele e falou Senhor se Tu estivesse aqui meu irmão não perder o momento. Mas Jesus falou para ela se Tu creres se Tu tiveres fé Tu verás a glória de Deus porque eu não sou Deus morto mas sou um Deus vivo de pessoas vivas por mais que nós estivéssemos morremos a carne mas o nosso espírito está vivo com Ele quando nós nos entregamos totalmente a nossa vida aos pés de Deus e deixamos Ele nos conduzindo nós não podemos estar brincando de ser cristão porque Deus não quer pecador Ele quer pessoas que vivam em espírito e em verdade não um cristão ou melhor um crente que se diz crente mas na realidade não porque até o diabo veio mas nós devemos ser assim filhos de Deus aquele que tem diálogo e tem uma amizade para estar junto com o Pai mas Jesus falou meu irmão há de ressuscitar ele há de ressuscitar eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que esteja morto viverá crente isso crente isso isso ele permitou para Marta crente crente e Marta ficou ali conversando com Jesus e ele chegou chama Maria chama Maria e ela veio ao encontro Jesus chorando juntamente com aquelas outras pessoas que também choravam Jesus teve compaixão teve compaixão com aqueles e ele também chorou nós temos uma facilidade muito grande se você estiver perto de pessoas que choram você vai chorar vai se comparecer com ela se você estiver do lado de pessoas alegre feliz lindo você vai rir da mesma forma que você estiver ao lado de uma pessoa que estiver vocejando você vai vocejar também contagia mas Jesus estava ali juntamente com aquelas pessoas e viram ele chorando e ele chorou também porque ele amava a Lázaro e as suas irmãs e ele não queria ver as pessoas tristes e chorando e ele perguntou aonde ele está aonde Lázaro está e eles falaram vem vem e assim que ele chegou lá o que ele mandou fazer tirar Jesus ele podia muito bem afastar a terra ele tem poder ele podia muito bem afastar a terra com a sua mão ou pedir que os anjos tirassem mas ele mandou você tirar a perna da sua vida e estar atrapalhando a sua vitória chegar a terra tirar é a terra o que tem te atrapalhado o que tem te afastado tira é isso que ele quer que você tome a atitude de tirar tudo aquilo que afasta você da presença de Deus ele pode tirar mas ele quer que você deixe ele quer que você tome a atitude dá o primeiro passo vai ele quer que você vá lá em Mateus 28 19 20 ele diz portanto ir e fazer discípulo em todas as nações ele não mandou você ficar ele mandou você ir ou enquanto ir faça do si e nós muitas das vezes não vamos ficamos ah mas você não pode ir como nosso irmão André foi André que foi André Leandro como nosso irmão Leandro falou que domingo passado ele foi ele foi mas se você não pode ir sustento mas muitas das vezes os discípulos ou melhor os missionários eles não querem que você sustenta ele só no financeiro eles querem as suas orações porque é a oração do justo que sustenta eles lá porque se nós não oramos como sustentamos em oração eles querem que nós ouvemos para que eles permaneçam permaneçam vives na presença do Senhor para que eles permaneçam fortes porque as vezes a gente pensa que nós aqui passamos por tribulações que somos perseguidos mas a gente ainda não sabe o que é a gente não sabe o que é a tribulação eles lá em outros países são realmente perseguidos são mortos por anunciar a palavra de Deus e nós temos toda a liberdade de estar anunciando a palavra de Deus e nós nos não estamos Deus não quer que nós ficamos quietos com a boca fechada ele quer que nós abrimos a boca e deixamos ele falar pregue pregue e quando houver necessidade fale pregue para a sua vida que as pessoas possam olhar para a sua vida e ver o verdadeiro Cristo o verdadeiro certo o verdadeiro filho de Deus onde pode contar com orações com aconselhamento com ter intimidade como Jesus teve ele era Deus mas até em buscar ele nos ensinou ele se afastava do povo e ia tirar um momento com o Pai e ele após as pessoas chearem a perto ele clamou a Deus e ele falou Senhor eu peço eu sei que você sempre ouve a minha oração mas para que eles creiam que tu me enviaste a eles Lázaro me enviou e eu imagino Lázaro lá com Deus e falou Senhor tem aqui mesmo aqui está tão bom ao lado do Senhor está tão maravilhoso que lugar gostoso eu tenho aqui mesmo a arte o meu filho te chama e você tem aqui Lázaro Senhor eu mas eu queria ficar mais aqui eu volto eu vou mas eu volto e ele falou e ressuscitou quantos de vocês tem lá que eu sou que eu sou que eu sou que eu sou quantos de vocês não tiveram essa atitude de orar para aqueles que estão feitos outras vezes a gente não exercita a nossa oração Jesus falou que nós poderíamos fazer coisas maiores do que ele fez coisas maiores eu não imagino coisas maiores que Jesus porque o que ele fez para mim é tremendo mas ele falou que nós poderíamos fazer coisas maiores então se ele orou e o céu enxergou nós podemos se ele orou e pessoas ressuscitavam nós podemos mas isso só pode acontecer se nós tivermos intimidade com Deus como tem sido a tua intimidade com Deus ou se realmente isso pode dizer que você tem intimidade quanto tempo do seu dia você tira para falar mas é falar é conversar não é só pedir é falar é conversar é contar os seus problemas para ele e lhe entregar a ele para que ele possa ter conhecimento ele já conhece mas ele quer que você conte ele quer que você tenha aquela intimidade domingo passado eu fui visitar meus avós minha avó tem oito anos e minha avó tem oito anos e a gente conversando ali minha avó falou assim Deus para comigo eu tenho essa vida que atrapalha para ir para a igreja as vezes eu levanto aqui e caio impossível eu falei eu não sei como isso afinge tanto a vida da senhora porque eu não tenho mas a senhora tira muito tempo fala muito com Deus conversa muito com ele sobre isso ah conversa muito o tempo todo o tempo todo estou conversando com ele pronto a senhora imagina se Deus tirasse a senhora ele vai como é que ele vai conversar mais com a senhora só de repente vai estar esquecendo de conversar com ele claro que ele pensa sempre melhor com a senhora mas quando a senhora está aí o dia a dia e ele chega lá e fala está no tempo está na hora que eu vou conversar com a dona figura é agora que eu vou lá conversar com ela e ele para aqui e fica debruçado olhando a senhora ouvindo a senhora contando se estivemos contando e ele ele gosta ele quer isso ele quer conversar mas de repente se ele tira a senhora vai deixar de ter esse momento e ele ela não deixa eu conversar com ele não deixa eu ficar conversando sempre com ele tem hora que ele tira tem hora que volta tem hora que eu estou bem tem hora que eu estou ruim bom de repente esse momento que a senhora está lá e a senhora esqueceu de estar com ele e ele lembrou e se ela opa vamos conversar nosso horário marcado de conversa está aqui mas a gente tem que estar sempre buscando a presença de Deus o que tem de afastar da presença de Deus como já falei outro assim vai nos afastar da presença de Deus é tão pequenininho tem uns que tem um maior do que o meu mas é algo que nos afasta muito tem pessoas que tem o aplicativo da Bíblia no seu celular mas nunca tem as vezes nem aquele texto base ou versículo do dia que enfim ele não lê ele está todo lado com muitas coisas são coisas pequenas mas como isso é uma faixa de Jesus e ele quer tanto 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 que você não busque que você tenha intimidade que você conversa ele tem tanto para fazer na sua vida como ele quer te usar como ele quer te usar como ele quer te usar mas para isso eu tenho que abrir a porta no meu coração deixar ele entrar e não deixar ele mais sair nem abrir a porta e expulsar como muitos fazem mas permanecer sempre na presença dele estamos com ele em todo não deixar que nada te afaste da presença a gente tem passado por esse momento difícil o mundo tem passado por momentos difíceis muitos se apegaram mais ao Deus mas logo assim foi morado se afastou da presença muitas pessoas buscam pensão em receber alguma coisa achando de Deus é como se fosse um cheiro da Márcio da Márcio da Márcio é só escrever e fazer de Deus Deus não é o Deus do Deus ele não é o maior ele é Deus nós às vezes não imaginamos a grandeza de Deus como ele é grande ele é tão grande que você imaginar uma caixa gigantesca ali não cabe você imaginar uma caixa do tamanho da lua do sol não cabe mas ele cabe dentro do seu coração ele quer morar dentro do seu coração baixo você até apoia e deixe ali como ele quer fazer morar como ele quer te usar deixa ele te usar chama ele convida ele a entrar na sua força e fala Senhor eu não sou tido de ser chamado teu filho como o filho pró de mim mas eu quero você como com os seus empregados com os seus escravos mas o que eu seja usado por ti eu quero estar na tua presença independente de como o senhor me chamar eu quero estar na tua presença mas Deus é tão maravilhoso o que ele quer te chamar de independente das coisas erradas que você fez ou o que você pensa ainda em fazer ele quer você ele se importa com você tanto que ele se importa com você que ele mandou o seu puro filho vir aqui nessa terra e se humilhar morrer pelos meus pecados pelos seus pecados pelos nossos pecados mas ele nos lavou com o seu sangue nos purificou mas infelizmente nós voltamos ao pecado mas não quero mais ser escravo do pecado quero ser escravo de Deus eu quero ser chamado de filho como você quer ser chamado de Deus eu não sei como você mas eu quero ser chamado de filho de amigo meus amores a gente tem a liberdade de estar na presença de Deus a hora e o momento que nós fizemos temos essa liberdade Deus nos deu essa liberdade e por que você não entra na presença porque nós não entramos se bem tem situações que a gente não consegue nem orar de tão ruim que está nessa vida mas nunca deixe de ir nunca deixe de buscar por mais que a sua vida possa estar perdida Deus quer mudar tudo santíssimo terra fina os barcos as versões Deus quer te usar para ganhar esse novo nós estamos com um tema muito maravilhoso que é sair para viver uma nova história mas se a gente continuar aqui sentado essa história pode mudar mas a gente tem que sair do seu trabalho na sua casa na sua presença na sua família alguns ainda estão podendo estar trabalhando então seja a luz naquele lugar seja sal na terra dá o tempero da vida das pessoas que ainda precisam do tempero maravilhoso que é Jesus Cristo amém vamos mudar vamos ter uma vida nova vamos deixar Deus usar a nossa vida você quer que Deus te use eu acho que ficou muito você quer que Deus te use tu não tem medo não porque Ele quer o melhor da sua vida eu já tive medo eu já tive medo quando naquele prédio pequeno ali eu acho que eu já falei sobre missões a pessoa fez aqui uma mensagem bonita e perguntou se você queria ser usado se você queria ir eu falei assim se você quer que Deus te use vamos ficar de pé vamos lá Senhor muito obrigado obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas nós Deus somos muito falhos somos fracos mas dependemos de Ti eu 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 venho me pedir que o Senhor esteja com a igreja batista em jardim na rafinha esteja com todos os membros aqui esteja com o pastor Pedro juntamente com a sua família dando sabedoria e condição de que há a tua igreja que nós Deus possamos sair para sim viver uma nova história que nós possamos Deus sair do nosso conforto e ir anunciar a tua palavra todos aqueles que ainda não teve um encontro com o Senhor pai eu fiz uma pergunta e todos falaram que querem ser usados no Senhor então pai que o Senhor entre na vida deles usa pai os teus servos conduz-os conforme a tua vontade eu sei Deus que o Senhor tem o melhor para a vida de cada um aqui de cada um que está assistindo esse vídeo assistindo pai essa palavra venha estar entrando com providência na vida de cada um que o pai possamos sim a partir de hoje ser diferente possamos sair daqui diferente de como entramos para que o Deus possamos ser usado e conduzido pelo teu Espírito Santo em tudo o que viermos a fazer papai queremos ser totalmente dependentes de ti que nós o Deus jamais possamos conduzir novamente a nossa vida mas sim sempre ser conduzido por ti porque a tua palavra diz que em tudo em tudo o que é o melhor para nós e a tua palavra é boa perfeita e agradável e que nós possamos sempre Deus deixar deixar o Senhor nos usar e que nós possamos buscar cada vez mais a tua presença que nós possamos procurar sempre estar na tua presença para ouvir o que o Senhor tem para nos falar ó Deus muito obrigado que o Senhor venha estar guardando a vida de cada um aqui leva-nos ó Pai de volta para os seus lares abençoado por ti e que eles possam chegar nos seus lares e encontrá-los melhor do que quando saíram ó Pai muito obrigado por tudo é o que eu peço não merecemos mas pelo amor do teu filho Jesus Cristo que vive reina e viverá e reinará hoje e sempre e eternamente amém amém